Então, continuando o vídeo passado, resolvi fazer em duas partes para não ficar tão grande, tá? Então, assim, eu continuei pensando, né? As pessoas deficientes, por exemplo. Muitos pensam que essas pessoas, por estarem, por exemplo, em uma cadeira de rodas, que elas não devem ou não têm o direito de amar, de ter uma vida sexual ativa, de passear, de frequentar os lugares nas cidades, como outras pessoas. Muitos também acham que as mulheres trans, por terem nascido com o órgão sexual masculino, também não são mulheres, e que, portanto, não devem se comportar como mulheres e, muito menos, ser amadas por um homem, não é? Porque elas não são mulheres de verdade, biologicamente falando. Na cabeça dessas pessoas preconceituosas e doentes, elas acham que essas mulheres não são dignas de amor. Tem também aquelas pessoas que olham com o nariz torto para aquelas que, para aquele casal, né? Que são um gordo e um magro, ou uma gorda e um magro. Como se aquilo fosse uma aberração da natureza, como se a gente amasse com o corpo somente. A gente ama com o coração, a gente ama com o pensar, a gente ama com o nosso melhor, com a nossa essência. Outros também olham muito contrários a casais de mais velhos, né? Um mais novo, um mais velho. Uma mais nova e um mais velho. Sempre achando que há um interesse financeiro por conta desse amor. Principalmente se a parte mais velha for alguém de posse, for alguém de dinheiro. Quanta imbecilidade, quanto preconceito, advindos do quê? De uma sociedade criada dentro de preconceitos, de ideologias religiosas, ao qual aponta que você deve estar sempre dentro de uma lógica, de uma caixinha, de regras. Porque se você sair daquelas regras, você não é uma pessoa correta e assim você vai parar no inferno. Porque é assim que acontece ultimamente, aqui no Brasil principalmente, nessas últimas três, quatro décadas. Cinco décadas podemos colocar. Você tem que estar sempre encaixado dentro de um molde, tem que estar sempre encaixado dentro de um preceito dito, dito correto, por um líder ou uma líder religiosa. Existem casos, pessoal, que as mulheres procuram seus líderes religiosos para relatar que estão sofrendo violência doméstica e essas mulheres, em vez de serem acolhidas por esses líderes religiosos e serem direcionadas junto com eles para a primeira delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra o agressor, não. Essas mulheres saem dessas igrejas portando uma cartilha, uma cartilha aonde ensina elas a serem subservientes à violência. Aonde colocam a culpa da violência sofrida em casa, nelas mesmas. Olha, teu marido te agride porque você não está sendo uma boa dona de casa, você não está sendo do lar. Porque é obrigação da mulher ser feliz no lar e trazer felicidade aos seus. Então, a coitada ainda sai de lá com a responsabilidade de ganhar o céu para ela e para o infeliz que a maltrata. E para os filhos, mesmo que esses filhos, às vezes, não sejam aqueles filhos ditosos dos comerciais de margarinas. E aí as pessoas se julgam no direito de apontar o dedo e atirar pedra para casais tidos como diferentes. Casais de lésbicas, de homossexuais, casais de magros e gordos, casais de mais novos e mais velhos. Ora, quanta hipocrisia! Jesus Cristo amou incondicionalmente, como eu falei no vídeo da parte 1. E assim tem que ser por todos nós. Porque o amor não está, não está nas palavras. O amor está nas ações. O amor está nos sentimentos, nas emoções que ele nos traz. Na doçura que ele nos traz e na força que ele nos dá para sobreviver e para vencer todos esses preconceitos e essas mazelas. Então, antes de encerrar, eu faço um apelo para que as pessoas desta área de preconceitos, contra esses grupos, que ponham a mão na consciência. Porque essas pessoas nada mais são do que o espelho físico da ignorância, da prepotência e da maldade. Porque elas simplesmente não sabem amar. E se elas não sabem amar, elas acreditam que o mundo inteiro também seja incapaz de fazê-lo. Vamos, vamos nos preparar para a nova era que está chegando. Essa nova era é tida por pessoas mais sensíveis, pessoas menos preconceituosas, pessoas mais afetuosas, mais empáticas. Como diria Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro, de hipocrisias que insistem em nos rodear. Eu vejo as pessoas mais claras, repletas de toda satisfação e realizar a força que tem uma paixão. Pessoas mais elegantes, pessoas que sabem dizer sim, sim e não, não. Então, deixem amar, amem e se deixem ser amados. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada.